Bom, Luciano, a gente vai começar... Acho que a grande notícia comentada aí é a questão da produção aqui no Brasil do Game Keeper. Por que trazer esse radar para o Brasil? Faz parte de uma estratégia global do Grupo Tales com relação à capacidade produtiva. A pergunta é, por que produzir o Game Keeper no Brasil? Vou contar um pouquinho mais de história sobre o Game Keeper. Há alguns anos, a Tales comprou uma startup inglesa que chamava Veiland. A Veiland tinha esse projeto do radar Game Keeper, que se chama de radar holográfico, e a Tales seguiu o desenvolvimento desse radar junto com a Veiland. Chegou num ponto em que o grupo percebeu que o radar já era um produto, já estava pronto para ser industrializado e comercializado, não era mais um produto de startup. Então, a Tales resolveu internalizar a Veiland, ou seja, a Veiland deixou de existir. O radar passa a ser um radar Tales, não mais um radar Veiland, uma empresa Tales. E aí, nesse processo, dada a competitividade do Brasil, nós somos um centro de competência em radares no grupo. A gente produz já o radares Bandael no grupo, a gente tem tido sucesso no mercado internacional para vendê-los em concorrentes internacionais. E, por conta disso, o grupo viu que vale a pena trazer também a Veiland para cá, o Game Keeper, para que a gente produzisse no Brasil, e o modelo do KF vai ser como é o Bandaeli hoje. Hoje, nós produzimos só no Brasil o Bandaeli para o mundo todo, o Brasil para o mundo todo. E o Game Keeper vai seguir o mesmo modelo. Então, a gente produz o Game Keeper olhando claramente o mercado nacional. A gente vê demanda para isso no Brasil. O Brasil, hoje, é o maior cliente da Tales no mundo, com relação a radares e o contato de espaço aéreo. São mais de 130 radares de liberação no país. Então, a gente juntou, de novo, a eficiência que a Omnices mostra ter dentro do grupo, não só para produzir. Esse radar vai ter atualizações, vai ter mais desenvolvimento, isso tudo vai ser feito aqui no Brasil, em São Bernardo do Campo. E, claro, esse radar já está passando por um processo de certificação com produtos estratégicos de defesa. A gente já tem discutido com alguns aeroportos, com o DCEA, em alguns testes. Então, a ideia é, de fato, colocar esse radar aqui no Brasil e na região. Perfeito. E, para quem estiver nos assistindo entender, o que exatamente o Game Keeper faz? Qual é a função dele? O Game Keeper é um radar que a gente chama de radar holográfico. Então, diferentemente dos outros radares que a gente está acostumado a ver, que ficam, seja em aeroportos ou em rotas, aqueles radares, eles giram 24 por 7 e eles captam os salvos. O Game Keeper não gira, ele é fixo. Ele tem um ângulo de 90 graus. É como se você tivesse, se eu pudesse fazer um paralelo com o olho 100% aberto, sem piscar um minuto. O radar, quando ele gira, ele pisca. O Game Keeper não. E ele tem uma banda, que é uma banda específica, uma banda de frequência, eu digo, né? Específica para identificar drones, ou seja, equipamentos pequenos, que algumas vezes podem se confundir, inclusive, com pássaros, e que se movimentam com trajetórias que não são previsíveis. Então, um radar normal, quando ele faz um giro, ele identifica ali uma janela onde aquele avião está. Como o avião tem uma trajetória mais ou menos normal, então, quando ele faz o segundo giro, ele procura naquela janela. Um drone tem um movimento muito errático. Então, o Game Keeper, ele olha o tempo todo com o olho aberto para identificar. E a aplicação dele, principal, é colocar nas cabeceiras das pistas, tanto dos aeroportos, por isso que ele tem esse ângulo de 90 graus, para que ele olhe, principalmente, a rampa de pouso de colagem. A gente vivenciou, acho que há umas duas, três semanas atrás, o aeroporto de Guarulhos. Teve os pousos ali fechados por algumas horas e alguns minutos, no final do dia, acho que era um domingo, porque ele identificou-se um drone. A ideia do Game Keeper é essa. E qual é a vantagem do Game Keeper com o radar? Ele trabalha sozinho, sim, mas ele, quando você monta uma solução integrada, Game Keeper, com goniômetro, com câmera, você acaba tendo tudo. O goniômetro, ele identifica emissão de frequência. Ou seja, se você tem um drone sendo comandado, o goniômetro identifica. Mas se você tem um drone não comandado, você, para um goniômetro, esse drone é invisível. E uma vez que o Game Keeper identifica o alvo, ele direciona a câmera, ou seja, designa a câmera, de alta resolução, vai até 7 quilômetros. O Game Keeper trabalha até 7 quilômetros e meio. Então, ele designa para que, então, possa se tomar a decisão do que fazer com o drone. E as decisões de drone, aí, depende muito de quem é o órgão atuador. Tem hoje soluções de jogar uma rede em cima de um drone, tem soluções de amear o drone, tem soluções de dar tiro no drone. Então, depende muito aí de quem toma a decisão do que fazer com o drone. Mas, a princípio, o objetivo do Game Keeper, então, como a gente fala, é Counter UAV. Ele é monitorar drones e proteger aquele espaço de drones. É detectar, classificar e dar localização. E dar localização. Perfeito. Bom, dentro dessa competência de radares que o Grupo Thales tem, e a Omnicis possui aqui no Brasil, a gente chega, finalmente, no anúncio da concorrência para os radares para a Força Aérea Brasileira. Os 3D. Exatamente. Com qual radar o Grupo Thales vai participar? E qual vai ser o papel da Omnicis, caso o radar da Thales venha a ser escolhido pela Força Aérea Brasileira? Eu posso te falar que a gente vai com a família GM, o Negrom Master, eu não posso te falar o radar especificamente, porque a gente está na fase de competição, e se eu falar, o nosso concorrente vai ver. Mas a gente está falando de um radar de outra mobilidade da família GM, com uma extensa proposta de suporte local. Além da qualidade do radar, que é inquestionável, são radares que vendem no mundo todo, o que a gente entrega também de adicional à Força Aérea é a capacidade de manutenção desse radar no Brasil, no nosso centro de serviço, junto com todos os demais que a gente já mantém. Então, a gente sabe que o custo do radar na aquisição, ele é um custo, se considera o ciclo de vida, ele é um terço do custo total, ou seja, dois terços do custo do radar vem depois da operação, e a gente acredita que esse é o grande diferencial. Estamos lá, estamos fazendo as nossas contas, a gente tem um radar que atende os requisitos, estamos vendo agora como participar. Semana que vem a gente entrega a proposta. Então, por isso que eu não posso dar muito detalhe sobre o radar, porque nós estamos ali na marca do pênalti agora. E esse processo, ele tem a previsão de se desenrolar até uma decisão, vocês têm uma ideia disso? A expectativa é esse ano, ou seja, a gente já vai agora para a fase de entrega de propostas, a princípio, não sei se vai ter uma extensão de prazo ou não, nós não pedimos. E, uma vez entregue todas as propostas, passa-se pela fase de qualificação da empresa da proposta, depois passa pela qualificação técnica, e, então, vai a retorno do envelope de preço. Entre essas etapas de qualificação da empresa da proposta ou técnica, também tem o tempo que as empresas têm para questionar as propostas dos outros. Então, isso geralmente leva um tempo. Eu posso dar um exemplo. Nós vencemos a licitação do ADSB no começo do ano passado, vencemos a licitação em janeiro de 2022. Depois teve esse período de questionamento, uma nova rodada em abril, depois uma nova rodada em maio, e nós assinamos no dia 28 de dezembro. Então, o processo é muito robusto, muito sério, mas, consequentemente, longo. Então, a gente espera ainda assinar esse ano, mas não vejo que alguma coisa para os próximos meses, não. Eu acho que é Q3 ou Q4. Um tema que está muito forte, não só aqui na Thales, mas na feira toda, é cyber. O que a Thales traz em termos de cyber security, cyber defense para a feira? A gente, se você, depois a gente pode dar uma passada aqui no stand, você vai ver que a gente está olhando, a gente tem três focos no stand, né? Uma é a defesa da soberania, que é natural em uma feira como essa. Os outros dois focos são cyber segurança e proteção de dados. Ou seja, as duas estão ultimamente ligadas. A gente traz... a Thales hoje é campeã no mundo, nessa parte de cyber segurança, né? E a gente trabalha com o conceito de zero trust. Significa o seguinte, nós protegemos o perímetro com acesso, com soques, com todas as ferramentas disponíveis hoje no mercado, para que o sistema não seja invadido. Mas a gente considera que, de alguma forma, aquele sistema vai ser invadido. Seja porque um próprio usuário se corrompeu, ou porque o usuário teve algum problema ali e perdeu a senha, ou o acesso, ou está com uma arma na cabeça, ou qualquer coisa assim. Então a gente traz também para a feira a nossa solução que a gente chama de Cypher Trust. É uma solução que ela anonimiza os dados e criptograva os dados. Ou seja, mesmo o sistema invadido, ao perder aquela informação, ou ter aquela informação roubada, ela sai absolutamente inválida, porque ela sai criptografada. Então a gente está aqui com soluções, desde a proteção do perímetro, até a proteção do dado em si. Então no caso de um furto, de um roubo da informação, o que o cara vai conseguir ler são rabiscos, né? São rabiscos. A empresa ainda tem um impacto na imagem, ninguém quer o seu nome na primeira página do jornal, porque o seu sistema foi invadido, né? Mas pelo menos aquela informação não vai servir para nada. E isso é muito interessante na indústria de defesa, lógico. Então nós temos as soluções, as nossas soluções hoje, elas já nascem, o que a gente chama de Cyber by Design. Então todos os nossos produtos hoje, eles nascem já concebidos para uma proteção cibernética muito grande. Sempre no conceito de proteger o perímetro, para que ninguém entre, mas também considerando que se alguém entrar por qualquer motivo que seja, pode até ser um próprio usuário do sistema. Resolveu agora mudar de lado e eu agora, eu sou. Então se eles gerar aquela informação, não serve para nada.